Música Olá, muito bom dia pra vocês! Está no ar mais uma edição do nosso SBT-MS Rural. Nos dois últimos finais de semana, você acompanhou com a gente o nosso documentário Três Lagoas Capital Mundial da Celulose. Hoje a gente vai mostrar pra você um dos vídeos que particularmente é dos meus predilégios. Você vai saber como foram os bastidores dessa gravação e como é que foi que a equipe se comportou pra produzir esse vídeo pra você. Olha só! Quando o Robson reuniu a equipe e nos apresentou essa ideia, realmente surgiu um frio na barriga, foi um trabalho inédito pra maioria das pessoas aqui da equipe. E naquele momento eu senti que o trabalho era grande. Dentre vários que a gente já fez, esse tinha o diferencial que era mostrar diretamente o outro lado do processo de desenvolvimento de uma cidade, enfim. Música 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 que a gente teve adesão de empresas de Três Lagoas, empresas que não são necessariamente do setor, mas que compreenderam a dimensão do projeto, toparam participar da empreitada, e também tivemos a parceria de grandes marcas, grandes nomes de parceiros tradicionais da painel florestal. Parece que eu estou lembrando até agora, e o desafio muito grande. É bacana quando você chega a um projeto, para você, para os seus colegas, para a equipe, e a gente vê o quanto isso é desafiador, o quanto a gente pode ver além. Então, a princípio, a primeira lembrança que eu tenho do projeto Três Lagoas ser um desafio para cada um, para cada profissional e para painel florestal também. Eu tenho um roteiro com 30 entrevistas, por onde que eu começo? É assim, no outro dia cedo a gente ia sair 7 horas do hotel, e a primeira entrevista era com o Edemilson, com o Serralheiro. E eu não sabia para onde começar. É bem aquela coisa, segura na mão de Deus e vai, porque não tinha o que fazer. Aí a gente chegou na oficina, tinha o Bruno também, que era o nosso produtor local, nos acompanhou e tal. E aí a primeira entrevista, quando a gente viu toda a estrutura montada, e tudo pronto para gravar a entrevista, começou a entrevista, fotografias, imagens, eu fui a primeira a me encantar. E eu sou aquele tipo de pessoa que se apaixona loucamente pelo trabalho. E aí a gente já foi tendo umas ideias, assim. O Betinho, que é o nosso cinegrafista, tem milhões de anos de carreira, experiência tremenda, casou muito bem o trabalho com o Elinho. Então o Elinho dirigia a fotografia, e o Betinho pegava a câmera dele e ia. E eu acompanhava sempre as imagens da 5D, que era a que gravava as entrevistas. A hora que a gente viu as imagens do Betinho, quase caiu todo mundo para trás. Eu falo que esse trabalho, para ser bom mesmo, tem que ser uma coxa de retalhos, né? Tem que ter um pouquinho da cara de cada um. E tem. E tem. Tanto que a cena final, que eu fiz muita questão de que fosse um aplauso de toda a equipe, de que foi toda a equipe, envolveu todo mundo naquilo. E eu, assim, queria que todo mundo aparecesse. Foi um trabalho que tomou toda a painel florestal durante um mês, um mês e pouco. Porque a partir do momento, o pessoal vai lembrar, a partir do momento que o Rabinho fez uma reunião e disse assim, gente, nós temos um projeto grande para o final do ano, vai ser um documentário sobre Três Lagoas, que vai ser feito assim, com direção de fotografia, vai a equipe toda se deslocar para lá, não sei o quê. O mundo parou. A gente só focou em Três Lagoas. Pensando no projeto Três Lagoas. Eu acho que esse documentário mostrou que a gente não vai ficar mais fazendo aquele documentário jornalístico, aquele mostrar o fato real, mostrar a empresa que é real. A gente, a partir de agora, tem que mostrar que por trás da empresa, por trás daquela ação, tem um ser humano. Toda ação de ser humano. em fazer a muda, em plantar a muda, em colher a árvore. Cada momento, do começo ao fim, tem um ser humano. Em todas as histórias. Ou está presente, ou está por trás. Então, nós temos que valorizar esse ser humano. Eu acho que a Painel achou um caminho diferente agora. Mostrar um pouco esse lado mais humanizado do setor florestal. Não é só árvore, não é só solóxico, não é madeira, não é só aquele, é a coisa palpável que você vê que dá dinheiro. Todo mundo fica rico. O que acontece? Parece um filho da onde? Como se a floresta fosse só jogar uma muda que nasce? Não. Plantar floresta é a ciência. Plantar floresta requer conhecimento, requer um profissional, requer um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, requer um cara competente para operar o trator, a coletadeira. E essas pessoas valem ouro no processo. É isso que a gente quer mostrar. Mas não são eles somente. A gente tem as pessoas que se não fossem essas outras pessoas, essas pessoas que trabalham no dia a dia do plantio, da colheita, não poderiam trabalhar. Não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar. Ou seja, é uma grande cadeia produtiva. A primeira, assim, que mexeu muito comigo, que teve uma produção já feita pela Tassi, que foi a produtora executiva que já mandou tudo daqui para a gente ir pelo Bruno lá, que eu já sabia que havia duas histórias, haviam duas histórias que eram muito emocionantes. E eu sou muito de me envolver, assim, com as entrevistas, com os entrevistados. É interessante você ter uma empatia já com a pessoa até para poder tirar dela um pouco mais de informações, um pouco mais de sentimento. Aí a gente foi para entrevistar a dona Andréia, que eu já sabia como era a história dela. E aí você conversa com a pessoa para ela repetir a história já para você se ambientar e ambientar ela também para familiarizar. Vamos gravar? Vamos gravar. Um calor que não tinha. Meu Deus, como é quente. Aquela cidade. Naquele dia foi um dia especialíssimo em termos de calor. E a gente dentro de uma lavanderia. Era uma equipe grande. E aí até encontrar o ângulo certo para colocar ela. Você suando horrores. Suando horrores. E arrumar a fotografia direitinha até que a gente conseguiu uma fotografia ideal. Onde ela aparecia, aparecia a lavanderia, aparecia material de trabalho. E ela começou a contar a história. Na hora que ela falou, como tudo começou para ela, que foi aquela passagem que tem uma senhora, uma vizinha que precisava de um... Estava doente, precisava de dinheiro para vir a Campo Grande fazer um tratamento e não tinha. Foi pedir emprestado a ela que era lavadeira, gente. E aí a hora que ela contou que ela foi para o quarto e disse, Senhor, eu não tenho dinheiro. Abençoe esse dinheiro que eu vou doar para outra pessoa. Gente, não sobrou um rosto seco. Eu até hoje me embarga a voz lembrar daquilo, porque quem já passou qualquer tipo de dificuldade na vida não fica com o rosto seco com uma história dessa. Sabe? Quem sabe o que é... Muitas vezes você não ter recursos para alguma coisa e pega o pouco que você tem que dar para outra pessoa e ela associa muito isso a uma semana depois ela ter recebido o edital com a licitação e dali a vida dela ter dado uma guinada. É muito bonita essa fé que as pessoas têm nas coisas boas que acontecem com elas. Na verdade, acho que tinha um peso aqui, né? A questão da responsabilidade de você surpreender as pessoas. Isso que era o mais complicado, sabe? Tentar surpreender como a gente estava aprendendo junto com o documentário a gente parecia que sempre estava devendo algo a mais não via a beleza dele ali no processo. Mas eu acho que a hora que a gente entregou o segundo que até que foi um pouco mais fácil de desenvolver porque a gente já tinha aprendido com o primeiro toda a estrutura e a hora que a gente entregou o segundo, meu Deus saiu um peso assim do ombro o final acabou não sendo totalmente a ideia inicial não seguimos totalmente uma estrutura mas ficou de um jeito que ficou a nossa cara eu acho que teve a nossa emoção entendeu? Eu acho que é o que foi mais bonito teve o nosso sentimento ali acho que se não tivesse fosse uma coisa já pré-roteirizada e não ia sair tão emocionante como foi. Gente nós temos a sorte aqui no Paneu Florestal de ter uma equipe muito legal o clima de trabalho é muito bom e isso não é falar por falar não isso se reflete na qualidade do que a gente faz e teve uma passagem muito legal que ao final de uma semana dormindo a uma porque não tinha condições de você dormir mais cedo conversa e reunião e as ideias começaram a se formar e você acordava às três e meia quatro horas da manhã para ir gravar e a gente foi a Brasilândia gravar um apiário o apiário ficava no Floresta de Eucalipto fazer mel silvestre um trabalho muito legal aí quando a gente chegou a Brasilândia já eram três horas da tarde todo mundo já caindo de cansado não existe aquela respirada depois do almoço e a gente chegou a Brasilândia o pessoal encontrou a gente a gente estava com uma equipe da Fibra da assessoria de comunicação para nos levar até o dito do apiário e esse apiário não chegava esse apiário não chegava e entra a floresta e entra para dentro da cidade para o interior de uma estrada de chão um tempo armando para a chufra meu Deus do céu a gente vai atolar aqui na volta não vou sair nunca mais esse lugar não pega telefone o que a gente vai fazer e aí chegamos viramos e entramos na Floresta de Eucalipto bom já é um bom sinal não era um bom sinal não acabava a Floresta de Eucalipto nunca não acabava nunca aquela Floresta de Eucalipto aí a gente estava em dois carros um Ford K levando a equipe na frente e nós estávamos num Gol e o outro e um Logan que foi também que era o carro que a gente precisa ter uma ideia da dimensão assim caminhonete não havia nenhum mas e daí e aí a gente estava indo de repente lá pelas tantas como fazia tempo que o apicultor não ia lá tinha chovido e tinha uma árvore tombada no meio da estrada e eu estava no carro do meio assim não sabia muito bem o que estava acontecendo o pessoal tinha parado a estrada ali e descido do carro falei pronto quer ver meu Deus do céu o que vai acontecer aqui Jesus amado e aí tinha um tronco no meio da estrada e não tinha por onde você passar e o Betinho que é um cara que tem um filho e o Betinho desceu com aquela câmera para filmar o que estava acontecendo ali aí me desceu os meninos para tirarem o tronco e tem o Lucas que era um dos nossos auxiliares que foi tentar tirar o tronco e teve a brilhante ideia de tirar o tronco assim de lateral e evidente que ele ia bater numa árvore e ia dar o refei de reverso ia cair todo mundo mas não foi tirado assim o tronco e aí ele foi para tirar o tronco e o tronco voltou e o Lucas caiu sentado de bunda no chão e foi uma risada que a equipe que não tinha mais lugar aí eu falei tá vendo quatro horas da tarde nós estamos aqui no meio do nada no estado de chão na floresta o tronco caído isso aqui é a roupada florestal isso é a pneu florestal que a gente trata e aí dava risada aqui a entrevista saiu belíssima a gente foi para casa para casa para o hotel virou a casa não choveu não ficamos na estrada mas assim foi uma das passagens mais divertidas que tiveram eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso e de certa forma ter aprendido muito profissionalmente e pessoalmente a lidar com todo tipo de pessoas com todo tipo de profissionais e até conhecer histórias assim porque a gente se envolveu no meio do documentário e viu que aquilo ali era um material bem legal bem generoso para as pessoas estarem daqui a alguns anos vendo como que foi todo esse processo de florestas explotadas de desenvolvimento em Três Lagoas então para mim é muito gratificante ter feito parte disso Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, que legal! No próximo bloco você vai ver uma matéria especial internacional feita especialmente pra você. Não sai daí que a gente volta em um minuto.